Fala galera do YouTube Estamos aqui pra testar Street Fighter V Free Weekend É muita coisa Gente do céu, é muito aviso Pra quem nunca jogou é né Hahahaha A gente comprou Isso aqui é configuração de status Vamo ver como é que tá os gráficos Modo tela cheia, personalizado 1080 Beleza Ah, eu acho Arcade Vamo que vamo Comem into my signal Ready VK Sg O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou moleque, mas é? O que é isso? Eita, estou tomando! Eita, estou tomando! Você ganha! Eita, estou tomando! Ufa! Você quer comida? Eu acho que eu estou lutando contra nunca vi na vida. Renda 1 Fute! 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 Good. Eu acho que eu ganhei, né? Você ganha! Eu tenho certeza que dá uma certa oportunidade nas técnicas de disciplina antiga. Essa é a ultimazinha aí, se eu perder não tem problema também. Primeira fase. Fique. Tomei! Kaya! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Abertura Essa é a abertura padrão do jogo E esse aqui eu acho que é um novo É o que abriu esse daqui mesmo Abertura 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 Brasileiro. 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 É, o Street Fighter é diferente do Mortal Kombat, tem essa coisa de mostrar os pais e de onde são os personagens Ai, tomei porrada do Sagat E eu vou você É isso que eu vi E é isso aí galera, espero que tenham gostado aí do vídeo. Valeu! Fui!